Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Contratação mais badalada da segunda janela, o centroavante Tiquinho Soares ainda não treinou com bola no Botafogo, por conta de uma lesão muscular. No entanto, o novo camisa 9 do Glorioso tem chances de estrear no próximo domingo, contra o Fortaleza, na Arena Castelão. O técnico Luiz Castro, revelou que Tiquinho e Matheus Nascimento, por pouco não foram relacionados contra o Flamengo. Tiquinho ficou próximo de estar presente nesse jogo, junto do Matheus. Não conseguimos, apesar do bom trabalho do departamento de saúde. Ficamos só com o Júnior Santos, que tem só dois jogos. Hoje, teve oportunidade de fazer um gol, mas não foram muitas situações efetivas. O Tiquinho só começa a treinar com o restante do elenco a partir de terça-feira, disse Castro na entrevista coletiva. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.